55 minutos. Você vai ver na edição de hoje, aconteceu de novo no Vale do Mucuri. Homem é vítima de descarga elétrica ao trabalhar no serviço de pintura. A vítima está internada com queimaduras em cerca de 50% do corpo. Gritos de desespero na madrugada. Mulher é cercada por bandidos no meio da rua em um bairro de Manhuaçu. A reforma das áreas de embarque e desembarque no terminal rodoviário de Governador Valadares. E ainda na cidade, as programações dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Valadares é sede. É uma das sedes do GENG 2024. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record